Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu tô aqui com a versão Minecraft Bedrock Edition Beta 1.16.0.55 pra te trazer todas as novidades que foi lançada nessa versão. Bom, eu não sei se isso aqui é atualização dessa versão ou não, mas é uma coisa nova que apareceu aqui pra mim. E como tá em inglês, eu acredito sim que é dessa versão, porque senão estaria em português, né? Agora, quando você vai entrar em um modo multiplayer, o jogo te avisa que ele não é responsável por todas as mensagens no chat ou por todos os conteúdos que são gerados dentro dos servidores. Isso chegou pro Java algumas atualizações atrás e agora tá chegando pro Bedrock. Maravilha, agora vamos pras mudanças em jogo. A modificação mais importante que foi adicionada nessa versão tem a ver com as luzes, tá? Pra você que não sabe, o spawn dos mobs, a grande maioria dos spawns dos mobs hostis, ou seja, zumbi, esqueleto, o creeper, ela tem relação com a luminosidade do ambiente. Ou seja, aqui ó, aqui que tá mais escuro tem muito mais chance, tem muito mais probabilidade de nascer mob do que aqui em cima. Lembrando que se tiver 7 de luminosidade pra baixo, ele pode spawnar. É por isso que às vezes spawna alguns mobs em umas partes sombrias da sua casa. Bom, nessa modificação, um bug muito bom que foi corrigido tem a ver com a propagação da luz. O que que é isso? O que que significa isso? Bom, nas últimas snapshots e até na 1.14 mesmo que a gente joga aí, às vezes acontece de alguns mobs spawnarem mesmo em ambientes que não eram pra spawnar, que a luz estava maior do que 7. Ou seja, o spawn de mobs está sendo o melhor cuidado nessa atualização. Inclusive, eu notei um bug na 1.14 que foi corrigido nessa versão. Então, se você tá quebrando aqui ó, quer ver? Eu vou deixar uma luz aqui. Se você tá quebrando esse bloco aqui só que com a picareta, existia um bug muito chato relacionado à textura da iluminação, tá? O bloco sumia, ficava preto rapidamente e depois a luz vinha. Isso agora está corrigido e tá mais fluido. Outra coisa que foi modificada tem a ver com o carregamento de chunks em mundos muito grandes, tá? Esse mundo aqui, pra vocês terem ideia, que eu acabei de gerar, ele é pequeno. Ele tem cerca de 16 megas. Em mundos muito grandes, de 250 megas, o que tava acontecendo, tá dando muito lag, inclusive, o que tava acontecendo é que os chunks paravam de carregar. E de acordo com a Mojang, isso foi resolvido nessa versão. Eu sei que você tá ansioso pra todas as novidades da 1.16 que tão chegando pro Java, vim também pro Bedrock. Pode ficar tranquilo ou tranquila que isso vai chegar uma hora ou outra, mas é o seguinte, pensa só. A versão de Bedrock Edition, historicamente, sempre teve muito mais bug do que a de Java, ou bugs maiores, certo? Então, agora a Mojang tá focada em resolver a maior quantidade possível desses bugs, só que vocês precisam ter paciência, porque não dá pra focar em resolver os bugs ao mesmo tempo que lança as novas versões. Então pode ficar tranquilo que a 1.16 vai sair pra Java e pra Bedrock da mesma forma, com a mesma velocidade, só que essas versões iniciais, a Mojang vai focar mais em resolver os bugs de Bedrock do que em lançar as novidades que ela tá fazendo na 1.16. O que isso significa? Significa que no final da 1.16, a gente vai ter um jogo melhor, mais otimizado, com todas as novidades, então a gente sai ganhando no final das contas, ok? Então tenha paciência que logo, logo eu vou trazer vários vídeos aqui com todas as novidades chegando também nas versões betas de Bedrock Edition. E olha só que coisa interessante aqui, eu nunca tinha visto uma torre de raid no meio de uma vila. Que coisa mais bizarra. Outra modificação tem a ver com os Creepers, ou melhor, o tempo de agro deles. Isso eu já vi várias vezes também jogando aqui no Survival na minha série. Bom, agora os Creepers ficam mais tempo focados em você. Olha só, mais tempo e mais longe também, né? Eles não perdem o agro tão fácil assim, ó. Agora sim que eu corri muito, muito dele, mas se eu chegar um pouco mais perto, ele retoma o agro em mim. Não sei se isso é tão bom pra gente não, mas pelo menos tá funcionando melhor, né? Outra modificação foi com os Iron Gollings, com a velocidade das perninhas deles na água. Vamos ver. Ele tá só afundando. Era pras pernas deles andar mais devagar. Vamos ver se isso vai funcionar de fato. É, realmente. As pernas dele nem tão se movendo, na verdade, de baixo da água, né? Meio bugado isso. Uma das primeiras coisas que eu notei quando eu comecei a jogar a versão de Bedrock foi esse bug que eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, no Java, se você coloca a areia das almas aqui embaixo e coloca o balde de água aqui em cima, ele não dá borbolha, certo? E isso no Bedrock funcionava. É só colocar uma água aqui em cima que pronto, o seu elevador de borbolha já tava pronto. Só que nessa versão aqui, esse bug foi corrigido. Ou seja, agora você vai ter que ir lá embaixo, colocar o bloco de grama, colocar a água ou qualquer outro bloco. Você vai colocar a água até vir aqui em cima, assim. E depois vai ter que quebrar tudo pra transformar em bloco de água. Aí sim colocar a areia das almas. E outro bug que foi corrigido também é que como você transformou esses blocos de água aqui em realmente blocos de água, é que agora você consegue, ó, retirá-los. Isso você não conseguia antes, ok? Estou aqui com as frutas vermelhas e outro bug que foi corrigido é o seguinte. Antigamente, se você tivesse aqui, ó, você colocar uma fruta no chão e aplicar farelo de osso nela, você não conseguia quebrar a fruta. Agora você consegue. Então aqui, ó, você consegue ir colhendo a fruta à medida que você aplica o farelo de osso. É quase uma farm isso aqui, né? Outra modificação de paridade que também foi feita tem a ver com a cenoura no palito, o escudo e as pás em geral, não só a pá de diamante, ok? Agora, a durabilidade desses itens são mais consistentes, tá? Igual ao que o Java é. Você quebra um bloco, então você vai usando, ó, cada bloco uma durabilidade da pá. Isso não estava tão consistente assim. Às vezes, quando você quebrava bloco, não retirava. Isso também foi aplicado ao escudo e pra cenoura. Agora, as durabilidades deles também estão consistentes. Inclusive, olha lá uma casinha do pântano. Outra modificação que também foi feita é quando você usa a pederneira pra ativar uma dinamite, ela usa a durabilidade do item. Nas versões anteriores, não estava contando. Então é isso, pessoal. Essas foram as principais novidades e correções de bugs dessa versão. Lembre-se, tenha paciência que daqui a pouco vai chegar tudo pra Bedrock também. O mais importante é que eles estão focados em deixar essa versão de Bedrock muito, mas muito boa mesmo, com a menor quantidade possível de bugs, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho